Olá, boa tarde. Caminhão fica sem freios e colide com árvores lá em viadutos. Na edição de hoje você vai ver a Brigada Militar comemora 183 anos de história aqui no Rio Grande do Sul. E ainda os prefeitos eleitos e reeleitos em municípios da nossa região. Entre outros destaques, as informações do esporte, você confere a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui à TV Bom Dia. A gente já está ao vivo neste horário do meio-dia. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso telejornal. Basta deixar o seu recado, diga para a gente da cidade de onde você está nos vendo. Começamos o Bom Dia Notícias de hoje falando que um caminhão ficou sem freios e acabou batendo em árvores lá no centro de viadutos. Um caminhão carregado com água teria ficado sem freios e vindo a colidir contra árvores no início da noite desta quarta-feira na região central de viadutos. De acordo com populares, além do motorista, mais uma pessoa estava na cabine do veículo no momento do impacto. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Comunitário de Viadutos. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A brigada militar estava no local e faz um levantamento conjunto com a Polícia Civil, que deve apurar as causas desse acidente. E uma prática costumeira aqui em Erechim, celulares são arremessados no presídio novamente e um homem acabou preso aqui no município. Este fato aconteceu durante a manhã desta quarta-feira, quando os policiais que trabalhavam no vídeo monitoramento perceberam o momento em que um homem arremessou objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim e após fugiu. O suspeito foi abordado na rua Anitta Garibaldi, no centro aqui da cidade. Os dois pacotes acabaram caindo no telhado da casa prisional e dentro deles estavam dois aparelhos celulares diante dos fatos. O homem de 26 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após liberado. Tem outras informações, porque a brigada militar apreendeu drogas, armas ilegais aqui em bairros de Erechim. Este fato aconteceu após a brigada militar receber a informação de que alguns homens estariam armados em um conhecido ponto de venda de drogas que fica na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Progresso, na tarde desta quarta-feira. No local, os policiais abordaram dois rapazes, ambos de 17 anos de idade, que estariam com dois revólveres calibre .38 carregados, com cinco munições em cada arma, uma porção de maconha pesando em torno de 54 gramas, duas buchas de cocaína e ainda um valor de R$ 1.857,00 em dinheiro. Segundo a polícia, na residência de um dos abordados, que fica na rua Antônio Gauer, no bairro Aeroporto, haveriam outras armas e também drogas. Na casa, foram abordadas duas mulheres de 19 e 28 anos de idade e encontraram ainda com as mesmas um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, mais 11 munições intactas de calibre .38, uma pistola calibre 7,65 mm, 35 munições intactas calibre .32, duas munições intactas calibre .12 e ainda mais de R$ 1.000,00 em dinheiro. Diante dos fatos, os menores foram apreendidos e os maiores de idade foram presos, encaminhados à delegacia de polícia, sendo os mesmos ouvidos e após encaminhados ao presídio estadual de Erechim, onde agora permanecem à disposição da justiça. Já os menores foram ouvidos logo após liberados. E um homem foi preso e um menor de idade apreendido por tráfico de drogas lá em viadutos. Este fato aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, quando a Brigada Militar abordou um carro, um modelo Fiat Siena, com dois homens suspeitos lá em viadutos. Ao perceberem a aproximação da viatura, o veículo aumentou a velocidade e iniciou uma fuga. Neste momento, segundo a polícia, o caroneiro teria jogado para fora do veículo um pacote. Após uma perseguição, os mesmos foram abordados e, de acordo com os policiais, não havia nada de irregular com eles. Ao retornarem ao local, os policiais perceberam que o objeto arremessado se tratava de um pacote contendo 203 gramas de cocaína. Diante dos fatos, o condutor do veículo, de 47 anos de idade, foi preso e o caroneiro, menor de 16 anos de idade, foi apreendido, sendo ambos encaminhados à delegacia de polícia, onde foram ouvidos logo após foram liberados. A gente fala agora para você da comemoração da Brigada Militar de 183 anos de história. Confira. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul celebrou 183 anos de história em uma cerimônia realizada na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. A gente, com muito orgulho, hoje a gente está comemorando, todos os brigadianos da ativa e da reserva estão comemorando essa data, porque demonstra a longevidade da Brigada e a importância que a Brigada tem para o povo gaúcho durante toda a sua história. Durante a solenidade, o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., entregaram medalhas a militares e civis que contribuíram com o desenvolvimento da instituição. Entre os homenageados estavam soldados que se feriram ou perderam a vida no exercício da profissão em 2019. As medalhas em memória aos policiais falecidos foram recebidas pelos seus familiares. É um momento também de nós reconhecermos a atuação daqueles que estão efetivamente na ponta no dia a dia. Enquanto a sociedade descansa, são eles e elas que estão nas ruas nos protegendo. O governador, além de destacar a importância do momento para a valorização da história da instituição, também reafirmou o compromisso do Estado com a segurança pública, através do reforço de 850 novos soldados que estão finalizando o processo de formação. Vão ser integrados ao policiamento ostensivo em diversas regiões, dentro de uma estratégia de reposição do nosso efetivo, a partir de dezembro, reforçando batalhões de choque, reforçando a estrutura do nosso policiamento rodoviário, garantindo aos menores municípios um mínimo de policiamento também, de cinco policiais, o mínimo pelos municípios menores. Também reforçamos o nosso investimento. Em dezembro, nós vamos entregar as primeiras viaturas de uma nova política de investimentos na Brigada Militar, agora com viaturas semi-blindadas, para proteger aqueles que fazem segurança. O comandante-geral da BM, Coronel Rodrigo Morpicon, lembrou que o ano foi de redução expressiva em diversos indicadores de criminalidade, mas que, apesar do enfrentamento aos criminosos, nenhum policial militar perdeu a vida em confronto em 2020. Sim, os confrontos, nós temos uma média de cinco confrontos por dia, a Brigada Militar, então isso realmente faz parte da vida do policial, ele é treinado para isso, Felizmente, esse ano, não tivemos nenhum policial morto em serviço, estamos homenageando os mortos do ano passado, até essa data, e graças a Deus, esse ano, realmente, nós não tivemos nenhum fato. Com a pandemia, muita gente acabou tendo que gastar mais, mas também outras pessoas acabaram economizando. A reportagem que a gente vai te mostrar agora fala sobre os brasileiros que estão poupando mais desde o começo da pandemia. Neste ano, as aplicações já passam de 144 milhões de reais, dez vezes mais do que em 2019. Segundo especialistas, esse desempenho da poupança tem relação com a pandemia. Em busca de mais segurança, a partir de março, os investidores preferiram a caderneta e os depósitos passaram a superar os saques. Também interferiu o pagamento do auxílio emergencial feito em contas poupança da Caixa. O movimento aconteceu apesar da poupança ter rendido menos que a inflação. Ela pagou 2,46% em 12 meses, enquanto a inflação ficou em 3,92%. Para este economista, existem opções melhores e também seguras para investimento. Existem títulos bancários, como CDBs, que garantem até 250 mil reais por CPF ou CNPJ, o chamado fundo garantidor. Então, teoricamente, também há segurança em aplicações no mercado financeiro, fora da poupança. Em parte, é falta de conhecimento, falta de educação financeira, exatamente. Já este consultor financeiro avalia que, mesmo não sendo a melhor opção, o crescimento da poupança é positivo, já que indica que o brasileiro está aprendendo a poupar. Isso é bom que trabalhe essa visão, essa perspectiva de longo prazo, pensar um pouco mais adiante, não só no dinheiro, não só em gastar o dinheiro que tem na conta. Então, ter, guardar, pensar, passar um mês, dois meses, três meses com o dinheiro ali parado, investido em uma aplicação é excelente, mesmo que seja na poupança. Para a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário, o maior volume de recursos na poupança contribui para o aquecimento do setor. O fato da poupança estar vindo positiva, neste ano de 2020, acaba deixando as instituições financeiras mais confortáveis para continuarem emprestando para o financiamento imobiliário. Agora a gente fala para você alguns municípios da região Alto Uruguai, onde os prefeitos foram eleitos, novos prefeitos, é o caso de Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto e também Erval Grande. Confira na reportagem do Leandro Zanotto. Em Estação, o prefeito eleito foi Jefferson Zimmermann, o Gé, do PSDB. Ele recebeu 2.106 votos, 53,67% do total, superando o atual prefeito que buscava uma reeleição humildes de Almeida Camargo, do MDB, que recebeu 1.083 votos, 27,60%, e o vereador Plínio David Trix, do PV, que recebeu 735 votos, 18,73%. Esta será a segunda vez que Jefferson Zimmermann irá ocupar o cargo de prefeito de estação. Ele terá como vice Alcione Domingos Conte, o pé do Progressistas. Em Faxinalzinho, os partidos com representação do município optaram por um consenso. Dessa forma, o atual prefeito, James Aires Torres, do PDT, foi eleito no último domingo para ser o próximo prefeito. James Aires Torres recebeu 1.410 votos, 67,82% dos votos válidos. Ele terá como vice Lauri Francisco D'Agostini, do MDB. Em Floriano Peixoto, o atual prefeito Orlei Giareta, do MDB, foi reeleito com 982 votos, cerca de 56,11% do total, vencendo Wilson Antônio Babinski, do PT, que recebeu 768 votos, 73,89%. Este será o terceiro mandato de Orlei Giareta, como chefe do Executivo Municipal de Floriano Peixoto. Ele terá como vice Odacir Malacarne, do Progressistas, que também foi reeleito. Em Herval Grande, o prefeito eleito no último domingo foi Suzinei Schneider, do PTB. O atual vice-prefeito recebeu 1.986 votos, 56,04% do total, superando Leandro Marangoni, do MDB, que fez 1.323 votos, 37,36% do total, e Oswaldo Vazucchi, do PL, que fez 235 votos, 6,63% do total. Suzinei Schneider terá como vice Valdecir Winscheski, do PSB. Teve também um outro município aqui da nossa região, Ipiranga do Sul, onde também o prefeito, o Marco Antônio Sanna, foi eleito. Confira. O novo prefeito de Ipiranga do Sul, eleito no último domingo, é Marco Antônio Sanna, do PTB. Ele recebeu 913 votos, 50,39% do total, superando Itacirio Francisco Astolf, do PDT, que recebeu 899 votos, 49,61% do total. Antes de vencer a prefeitura, Marco Antônio Sanna foi duas vezes vice-prefeito do município, ao lado do atual prefeito, Mário Seron. Ele terá agora como vice em sua administração, Fábio Klein, do Progressistas. Dois prefeitos aqui também da nossa região, os prefeitos de Gaurama e Getúlio Vargas, Leandro Márcio Puton e Maurício Soligo, foram reeleitos. Te liga. Em Gaurama, o atual prefeito, Leandro Márcio Puton, do PDT, foi reeleito em uma candidatura única. Ele recebeu 3.077 votos, 68,39% da votação válida. Esta será a segunda gestão de Puton como chefe do Poder Executivo de Gaurama. Ele terá como vice o ex-prefeito, Gilmar José Sacomore, do MDB, que também já foi prefeito por duas vezes do município. Em Getúlio Vargas, o atual prefeito, Maurício Soligo, conseguiu a reeleição ao cargo. Ele recebeu 4.583 votos, 49,59% do total, vencendo o ex-prefeito, Aldino Beledelli, do MDB, que recebeu 3.951 votos, 42,76% do total, e Roberto Carlos Bortolotto, do PT, que recebeu 707 votos, 7,65% do total. Essa foi a terceira eleição de Soligo, que também soma três vitórias. Além de prefeito, ele já foi vice-prefeito de Getúlio Vargas. O vice-prefeito reeleito, ao lado de Maurício Soligo, é Egídio Passa, também do Progressistas. Agora a gente fala das câmaras de vereadores, os municípios aqui da nossa região, para conhecer então quem foram os novos vereadores. É o caso de Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama e também Getúlio Vargas, ainda Ipiranga do Sul. Confira. Veja agora quem foram os vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Estação. Cirilde, do Progressistas, 283 votos. Luiz Carlos Piccoli, do Progressistas, 230 votos. Nenê, do PSDB, 228 votos. Ramírez dos Santos, do MDB, 227 votos. Solano Martinello, do PTB, 211 votos. Professor Wilson, do PV, 119 votos. Rob, do Progressistas, 190 votos. Lima, do PSDB, 159 votos. Lírio Centofante, do MDB, 142 votos. Veja agora quem foram os vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Faxinalzinho. Confortim, do PDT, 263 votos. Ido Marcondo, Progressistas, 270 votos. Juscelia, do PDT, 149 votos. Daniel, do PTB, 140 votos. Valdecir da Saúde, do PTB, 135 votos. Aniseto, do MDB, 125 votos. Lindamir Ferreira, do Cidadania, 118 votos. Feio, do PTB, 97 votos. Bardem, do PDT, 45 votos. Veja quem foram os vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Floriano Peixoto. Marília Vitale, do MDB, 142 votos. Sônia, do PT, 117 votos. Solange, do Progressistas, 112 votos. Chiquinho, do MDB, 111 votos. Marielle, do MDB, 107 votos. Paulette, do MDB, 111 votos. Cleonice, do PT, 82 votos. Regiane, do PT, 79 votos. Andrea Franceschi, do Progressistas, 79 votos. Veja quem são os vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Herval Grande. Farias, do PSB, 412 votos. Marie Tesaro, do PT, 235 votos. Nego, do PTB, 228 votos. Micael de César, do MDB, Micael de César, do MDB, 187 votos. Alan Inlau, do Progressistas, 185 votos. Mare, do PTB, 184 votos. Sotoriva, do MDB, 170 votos. Viviane Batistela, do MDB, 148 votos. Deide Marcon, do PSB, 127 votos. Veja agora quem foram os vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Gaurama. Benito Júnior Beni, do Democratas, 507 votos. Cassiano Toigo, do PDT, 370 votos. Pasa, do MDB, 354 votos. Maninho, do PTB, 310 votos. Katia, do PDT, 273 votos. Delcio Grabowski, do MDB, 268 votos. Carmelino Comarela, do MDB, 249 votos. André Andrioli, do PDT, 225 votos. Rezende, do PT, 200 votos. Confira quem foram os vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Aquiles Pessoa da Silva, do Progressistas, 570 votos. Carpinski, do Progressistas, 570 votos. Paulo Bala, do MDB, 519 votos. Cacique Talgate, do Progressistas, 388 votos. Dianete, do MDB, 374 votos. Tite Zambrinski, do PTB, 313 votos. Pastor Domingos, do Progressistas, 294 votos. Dinarte Faria, do Progressistas, 292 votos. Inês Magrini, do MDB, 287 votos. Veja quem são os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Sul. Lu, da Saúde, do Progressistas, 143 votos. Eloir, do PTB, 132 votos. Sérgio, do MDB, 121 votos. Kuki, do MDB, 114 votos. Kinho, do MDB, 110 votos. Gisele, do MDB, 103 votos. Toaza, do PTB, 97 votos. Giovanni Baruffi, do PTB, 94 votos. Cartere, do PDT, 59 votos. Muito bem, vamos agora conferir os destaques da Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Só no site da Solar você confere as fotos dos imóveis, também a documentação necessária, é tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o imóvel. Faça uma visita presencialmente na Solar Imóveis, que fica na Avenida 7 de Setembro, próximo à Caixa Econômica Federal, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Também pode ligar para o telefone 3519-8630, 3519-8630. Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vamos para um rápido intervalo e depois tem os destaque, os destaques da coluna Pente Fino, também as informações do esporte. Até mais! Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô nosso povo caipira, de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV. Bom dia! Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% Caipira. O Novembro Azul é uma campanha mundial que conscientiza sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A Clínica de Olhos Erechim está com você na luta contra o câncer de próstata. Previna-se, pois prevenção também é coisa de homem. Não seja infantil, homem que se cuida, tem atitude, valorize sua vida. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora, continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master? Tá em casa. Um em cada seis homens desenvolve o câncer de próstata. O preconceito ou descuido pode custar a sua vida. A maior demonstração de coragem de um homem é a prevenção. Cuide-se o ano inteiro. Não apenas no novembro azul. No mês de combate ao câncer de próstata, o Centro Hospitalar Santa Mônica reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Atualmente, este é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Por isso, o Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno centro de tratamentos das doenças da próstata e cálculos renais. Estamos juntos nesta luta contra o câncer de próstata. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani. E eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia. Falando sobre empreendedorismo, vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial. Trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir. Eu espero por você. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. loja.mastersupermercados.com.br Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse. Cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Muito bem, voltamos do nosso intervalo agora com os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo certo? Boa tarde, Natan. Como é que está? Tudo bem. Vamos à tua coluna que fala sobre a falta de consciência coletiva e polarização política que ajuda a espalhar o vírus. Olha, nós estamos vivendo um momento tão crítico em redes sociais e tudo. E tem gente que ainda faz essa questão política do vírus. É uma questão de ciência. As pessoas estão morrendo. Os hospitais estão cheios. Eles estão à beira de um colapso. O pessoal continua discutindo o sexo dos anjos. Os mesmos que criticam a imprensa por divulgar os números anteriores, agora critico por não divulgar. Estou vendo? É uma falta de... Mas a minha preocupação é o seguinte. Nós estamos diante do maior problema sanitário do século XXI. Nós estamos diante desta segunda onda, que eu estou criando um nome, que está chegando inverno na Europa e isso é um problema. A gente vê que o Brasil começou a aumentar muito. E de China, nós nunca tivemos tantos casos desde a pandemia como a última semana, fruto de dois feriados, 12 de outubro, 2 de novembro e também as próprias eleições que acabou aglomerando. São três fatos fortes. E a falta de consciência da população. O que eu digo assim, nós temos em torno de 40 profissionais de saúde, médicos e enfermeiros afastados do sistema de destino. Isso é quase 10% da força de trabalho. Se aumenta os casos, que é porque não vamos ter gente para atender. Nós estamos à beira de faltar insumos, faltar testes, faltar leitos, faltar respiradores. E esse colapso da saúde, o que é o colapso da saúde? Tu pode ter o dinheiro que tu tiver do mundo, tu não vai ser atendido. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de não ter estrutura para te atender. Nós podemos chegar nesse ponto em Enixim, em vários lugares do Brasil e do mundo. Então o momento é sério. Agora, o que chama atenção é essa falta de consciência. Porque não adianta nos arrepender quando tu vê na retina do teu olho um caixão no familiar teu. Então não adianta cobrar depois. As instituições têm que tomar agora, máscara, álcool gel, isolamento e uma série de coisas. Lógico, tem aquela questão que a economia tem que andar e eu entendo isso. Nós temos que ter um meio termo de ser inteligente nesse momento. Então aqui fica um recado, é um artigo pesado, mas necessário para o momento. Está certo. Vamos um pouco mais para cima aqui, que a gente tem outras informações, que você fala dos votos dos vereadores da coligação de Lano que ajudaram a eleger o polis. É bom brincar com os números e os números não mentem. Então sempre que tiver os números eu vou dissecando eles por etapas. Dos três candidatos, o Polis fez mais votos que o número de todos os vereadores deles. O Tiago fez mais votos, o Dodo Palhosa fez mais votos. O único que fez menos votos dos que perderam foi o Lano. Cinco mil e setenta e seis votos a menos de os vereadores que apoiavam a coligação. Então tem dois fatos aí. E o polis fez seis mil e poucos a mais. Olha a proximidade. Aí tem dois fatos. Primeiro que nem todos os vereadores que apoiaram o Lano, que estavam na coligação do Lano, apoiaram ele. Votaram no polis. E outra questão que tem aqueles três partidos, que é o PTB, o PCdoB e o PTB, que liberaram seus milhados, que boa parte apoiou o polis, mas também não podemos perder de vista que nós temos aí quase seis mil votos brancos e nulos. Então isso também diminui. Então, com certeza absoluta, parte dos votos dos vereadores que apoiavam o Lano, votaram no Paulo Polis. Que coisa, né? A política é... Está certo. A gente tem essas duas informações e para amanhã. É que a gente já está bem... Está mais explicado. Você não deu um estoque. Amanhã nós estamos vendo várias coisas. Eu não tenho nada assim forte ainda, mas ao longo do dia vai aparecer. Está certo. Obrigado, Finardi. Então, até amanhã. Até amanhã. Vamos agora saber qual o comentário do Igor Milha. Te liga porque opinião você também vê aqui. O assunto é recorrente. A gente volta a falar sobre isso, mas acho que em se tratando da vida, acho que é... Desculpa aí que eu vou ter que saber isso. Vai lá, vai lá. O assunto é recorrente. A gente vem falando isso repetidamente, já há muito tempo. Nós tínhamos dado uma pausa, mas voltamos a falar sobre esse assunto de uma maneira insistente, até porque, se tratando da vida, acho que faz muito sentido a gente tocar e repetir essas informações. Segundo o comitê regional que trabalha com os números do coronavírus, a gente chegou no nosso pior momento agora, ou seja, nós passamos a pandemia, estamos vivendo a pandemia, mas estamos no nosso pior momento no que diz respeito à questão das internações, enfim, clínicas e UTI. Então, se faz necessário mais do que nunca que as pessoas, todos nós, todos nós tenhamos aí que redobrem os cuidados sanitários, evitem as aglomerações, enfim, façam, não deixem de viver, mas evitem as aglomerações. Quer dizer, isso é muito importante nesse momento, para que a gente não tenha logo ali o colapso do sistema público de saúde. E ele pode acontecer. Se os números continuarem nessa velocidade, a gente pode chegar a esse ponto, o que seria extremamente preocupante, o que seria extremamente crítico, porque não importa se tem ou não condições para pagar o atendimento, ele não vai conseguir ser feito. Ele não vai ter pessoas, lugar para se fazer isso, a não ser que se abram novas frentes de trabalho. Mas para isso vai ter que ter profissionais, e os profissionais também estão no seu limite, e também com um efetivo reduzido. Então, é importante a gente pensar, a gente volta a frisar esse assunto, é desgastante para todos nós, não tem ninguém que não esteja aí no limite, no que diz respeito, mas o vírus continua se espalhando nas famílias de uma maneira muito rápida. E isso se dá pelo contato, pelo convívio, não existe outra forma. Então, acho que fica essa mensagem para a gente tomar consciência, ter consciência de que é necessário se cuidar, cada um se cuidar, com relação a esse assunto. E para finalizar, não posso deixar de falar que mais um município aqui da região, agora Herval Grande, também entrou, pediu, encaminhou a sua situação de emergência, devido à estiagem e os efeitos devastadores da seca que vem acontecendo no Alto Uruguai. Provavelmente Marcelino vai entrar hoje também. A Aratiba já está com problemas de falta de água, então o governo municipal pede para a população fazer uso racional desse bem, porque para não faltar ainda tem, mas tem que controlar. Então, um ano completamente atípico, um ano inimaginável. Se formos retroceder no início desse ano, a gente não imaginaria que se passaria por tanta coisa e tantos desafios, dificuldades, em que vidas foram perdidas, enfim. E esse cenário complicado, crítico, de crise sanitária e econômica ainda não tem nem sequer um horizonte para se desfazer e a gente vai ter que enfrentar isso, sabe-se lá até quando. É isso aí. Obrigado, Igor. Agora a gente vai para as informações do esporte, isso porque o Grêmio venceu o Cuiabá ontem por 2 a 0. Logo após o jogo, o Renato Portaluppi falou sobre a vitória e também a classificação na Copa do Brasil. É muito cedo ainda, se falar em título, muito cedo mesmo. Falta muita coisa ainda. Eu acho que o mais importante de tudo foi que o grupo conseguiu a classificação, esse era o nosso objetivo para a próxima fase, para uma semifinal. E agora vamos aguardar o nosso adversário, mas o importante era o Grêmio passar. Então nós carimbamos mais uma semifinal da Copa do Brasil. Quanto à equipe, a equipe esteve muito bem, se apresentou bem, criou. Fizemos os gols no primeiro tempo. A equipe teve segura o tempo todo. A equipe não deu chances ao adversário. E entramos determinados a conquistarmos a vitória no primeiro tempo. Conseguimos, no segundo tempo praticamente a equipe se dosou um pouquinho, até porque é uma correria a cada três dias. Procurei fazer as mudanças justamente para isso, para poupar alguns jogadores. O mais importante foi o total durante os 90 minutos, onde deu para o gasto, principalmente se tratando do primeiro tempo, mais uma grande exibição. E a gente conseguiu, como falei, o nosso objetivo de chegarmos a mais uma semifinal da Copa do Brasil. E o Internacional venceu o América de Minas Gerais, mas acabou perdendo nos pênaltis. Logo após o jogo, o Abel Braga falou sobre a derrota nos pênaltis e também a desclassificação do Inter na Copa do Brasil. De afirmar com muita convicção, porque eu treinei com esse grupo meia hora, mas conversei do que... Eu acho que nós mudamos um pouquinho a postura no segundo tempo. No primeiro, realmente não foi legal, porque você não pode ter um escanteio contra, por exemplo. E foi um jogador nosso. Então eles fizeram uma jogada curta, a jogada foi na área, voltou e eles com superioridade, houve o cruzamento e o gol. Então isso é uma desatenção muito grande. Aí começamos a tentar jogar. E a verdade é que conseguimos muito pouco, a nível de criação. Então, muita coisa que você vai me perguntar nesse momento, eu não vou poder saber. Eu gostaria de te responder. Mas eu acho que na parte criativa, foi pouco. Para uma equipe que está na situação que nós estamos, foi pouco. Eu acho que não ficou resolvido. E se tivesse que ficar resolvido, terei que ser a favor deles, porque nós tivemos o domínio do segundo tempo plenamente, nós mudamos um pouco o posicionamento, principalmente depois da entrada da lei do menino, do Nonato, mas nós não conseguimos criar. Nós tivemos uma situação, um cruzamento, e o Abel levou a marcação de um zagueiro muito bem, e ficou o Edenilson Galhardo com o jogador, o Galhardo cabeceou, a bola foi para fora. Mas eu acho que procuramos, acho, que procuramos ter atitude. É pena, mas não está decidido. E agora nós temos que virar a chave, por uma competição também difícil, nós estamos liderando, e tentar fazer o melhor possível. O Inter é isso, a gente tem que se responsabilizar por tudo o que fazemos, mas também por tudo o que deixamos de fazer. Porque se você não faz, o adversário faz. Muito bem, vamos agora conferir quais são os destaques do Bom Dia Impresso Digital, a edição desta quinta-feira, isso, né? Quinta-feira hoje? Desta quinta-feira, que já traz na capa a luta contra o colapso, indicadores que acendem a luz vermelha aqui na nossa região para a Covid-19. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele esteve destacando há pouco tempo, e na página 3, você confere que a Unimed conquista o prêmio Folha Topping of Mind pela 28ª vez. Na página 4, os comunistas de opinião e na 5, protocolos de segurança orientam reabertura do cinema aqui no município. Você confere também na página 6, o fato da foto, e na 7, perdas no milho chegam a 100% aqui na nossa região. Na página 8, está falando sobre a situação do Covid-19. Na 9, na linha de frente, com anseio por mais conscientização, traz aí a prioridade e a vida. Na página 10, o caderno social do Bom Dia. E na 11, Aratiba, com situação crítica, governo municipal pede o uso racional da água lá no município. Você confere também na página 12, classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. E na página 15, Brigada Militar, comemora em todo o estar do Rio Grande do Sul os 183 anos de história. Contra a capa do Bom Dia, a informação que o Grêmio está na semifinal pela Copa do Brasil e o Inter acabou se desclassificando após perder nos pênaltis. Está fora, então, da competição. Outras informações você pode conferir lá no site do Jornal Bom Dia. Basta acessar www.jornalbondia.com.br Vamos agora às informações da previsão do tempo. Veja como fica o clima ainda no dia de hoje. Nesta quinta-feira, áreas de instabilidade vão perder força sobre a região sul do país. No noroeste gaúcho e extremo oeste de Santa Catarina e do Paraná, não tem previsão de chuva e o sol vai brilhar forte. Nos demais locais do centro-oeste do Paraná e de Santa Catarina, chove em forma de pancadas apenas no período da manhã. Nos demais locais do estado gaúcho e no sul de Santa Catarina, o sol deve predominar pela manhã e vão correr pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nas demais áreas do sul, tem predomínio de céu nublado e chuva em alguns momentos do dia. No leste do Paraná, incluindo Curitiba, o céu vai ficar encoberto. No centro-sul e leste do Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina e do Paraná, incluindo Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, a situação é de atenção. Tem risco de chuva com até moderada intensidade. A mínima prevista em Porto Alegre é de 15, a máxima é de 26 graus, mínima é de 18 e máxima é de 24 graus em Florianópolis. Bom, falando em tempo, vamos ver imagens de Erechim neste momento. céu bastante nublado aqui na capital da Amizade, agora temperatura por volta dos 25 graus. Você está almoçando aqui com a gente e fica sempre bem informado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Ontem, o Leandro Zanotto esteve conversando com o prefeito eleito lá em Aratiba, Gilberto Luiz Endes. A gente vai rever esse Bom Dia Entrevista neste momento. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. O programa Bom Dia Entrevista que retorna após as eleições de 2020, já com as entrevistas especiais recebendo os prefeitos eleitos aqui da região do Alto do Guaigaúcho. E o nosso primeiro Bom Dia Entrevista é desse retorno. Hoje eu recebo o prefeito eleito de Aratiba, Gilberto Luiz Endes do PSD. Prefeito, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar recebendo o senhor aqui na TV Bom Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Prefeito, o senhor recebeu uma grande votação no município de Aratiba. Eu queria saber como é que o senhor recebeu este resultado e qual avaliação o senhor pode fazer desse pleito eleitoral lá no município? Eu podia, nesse momento, me remeter até pela eleição presidencial. O homem que não tinha tempo, não tinha recursos, não tinha nem partido para participar. e deu no que deu. O que chama a atenção? Qual é o fenômeno social, Leandro, que aconteceu nesse contexto todo? O povo brasileiro hoje exerce verdadeiramente seu direito cívico em votar em que ele quer. Não é aquilo que muitas vezes é publicado, direcionado e induzindo muitas vezes o eleitor ao erro. Portanto, eu posso concluir, Leandro, de que realmente nós abrimos nossos olhos. Bom, prefeito, e a partir de janeiro de 2021, qual será a sua primeira medida à frente da Prefeitura de Aratiba? A primeira medida e fundamental e é um apelo geral da população é o melhoramento da saúde. faremos um decreto decretando uma emergência da saúde para que possamos retornar aquilo que nós tínhamos nos governos anteriores, especialmente remédios, consultas, exames e os diversos auxílios que nós proporcionávamos para a nossa população. É o apelo fundamental. Então, saúde e logo em seguida nós estaremos também buscando o melhoramento do fornecimento de água. Estamos passando por essa estiagem impiedosa que está nos trazendo sérios problemas para o interior, Leandro. Bom, prefeito, o senhor já deu início aí, ou pretende dar nos próximos dias ao período de transição do governo, né? O senhor já tem alguns nomes pensados aí para secretarias para lhe ajudar nesse momento de transição do governo? Casualmente, Leandro, nós estávamos hoje de manhã, passamos a manhã toda discutindo, trocando ideias sobre esse item fundamental. E o que eu recomendo sempre para a minha equipe é exercer o direito de um raciocínio lógico onde devemos combinar os diversos processos cognitivos, especialmente da memória, da atenção, velocidade de processamento. e aqui eu chamo a atenção sempre da minha equipe, flexibilidade, vivemos num mundo relativo e a todo momento novas coisas estão acontecendo. Qual é o objetivo de tudo isso? Tornar os nossos desafios, que lá não vai ter problemas, não, vai ter desafios para que possamos resolvê-los da melhor forma possível. Deixa eu dar uma pequena explicação, se me permite, Leandro. Nós somos seres linguísticos e nós ressensinamos através de palavras. Quando nós nos referimos a problemas, nos arremete a coisas negativas. Então, para nós em Aratiba só existem desafios. Geralmente, um governo ele é feito por marcas, o senhor já é a segunda vez que o senhor vai administrar a prefeitura de Aratiba e eu gostaria de saber de qual o seu objetivo, qual a marca que o senhor aí quer deixar registrada nesse seu governo lá em Aratiba. Eu quero dar continuidade a uma coisa fundamental. Nós vivíamos um paradoxo na nossa cidade, no nosso município, uma contradição que me doía realmente quando eu observava pela meia da tarde a nossa emissora saindo do ar e tínhamos problema muito sério de oscilação de energia elétrica. Foi quando nós convencemos a RGE de nos trazer, proporcionar uma substação de lá. Então, resumindo para o nosso telespectador, tendo energia elétrica nós conseguimos construir o Distrito Industrial 2 e proporcionar vários pontos de trifásica no interior aonde foram construídos os chiqueirões, os aviários, enfim, todos os serviços que a energia elétrica pode nos trazer. E esses benefícios terão continuidade e nós temos 28 pontos já determinados junto com a RGE e aqui eu quero agradecer o Mânica, que é uma pessoa muito sensível e estaremos resolvendo todos esses desafios que nós temos pela frente em nosso município. E agora vem algo essencial, nossos lençóis freáticos estão diminuindo também a sua capacidade de fornecimento de água e precisamos aprofundá-lo e precisamos de energia trifásica. Prefeito, o senhor falava nessa questão da importância da energia no seu projeto de governo o senhor cita a construção de uma infraestrutura está prevista a implantação de uma mini usina solar centralizada. Como é que vai funcionar esse projeto? Nós todos os aparelhos que vamos construir para o nosso público eu posso citar uma creche, um estacionamento solar, no parque nós temos também a intenção de reconstruir o pavilhão que está lá toda a cobertura com placas fotovoltaicas e queremos gerar energia sustentável. Então todos, por exemplo, a creche toda ela será autossustentável, a construção de uma praça de alimentação toda ela autossustentável e dentro do parque também construímos um centro de shows totalmente autossustentável e precisamos partir para esse caminho até porque, Leandro, o governo federal extinguiu algumas taxas de importação de material na energia, nessa energia renovável e também fez uma renúncia da receita muito forte todos esses materiais serão barateados e tendo energia temos tudo o que precisamos para termos realmente uma qualidade de vida que a população deseja. Bom, o senhor falava essa importância da reestruturação do parque lá, que é um dos seus objetivos do seu governo. Aratiba tem se destacado muito na área do turismo. Na verdade, é um município que tem previsão de crescimento no turismo, principalmente com a 420 que está em andamento essa obra nesse momento. Eu queria saber desse setor do turismo, o senhor tem um planejamento ou alguma coisa especial para esse desenvolvimento desta área do município? Eu vou ser muito claro nesse sentido, Leandro. Eu fui presidente da MULB, que era uma associação dos municípios lindeiros da barragem e nós tivemos um apoio muito grande na época do consórcio. Leandro, nós não podemos pensar em turismo se não pensarmos em turismo integrado. Município sozinho não faz turismo. não adianta termos essa ilusão. Eu me lembro na época quando era presidente, inclusive convidei Erichim, Erichim estava incluído, três arroios que não eram lindeiros e nós tínhamos um projeto maravilhoso, espetacular, que por motivo outros prefeitos depois não deram continuidade a esse projeto. E a região tem um potencial bastante reprimido sobre esse assunto. portanto, população, município sozinho não faz turismo. Atrair o turista é muito fácil. O maior desafio é fazê-lo voltar. Bom, um dos assuntos que a comunidade de Aratiba se preocupa é referente ao pacto por Aratiba. Como é que o senhor pretende lidar com esse assunto? Olha, esse assunto eu tenho uma estatística até pela facilidade que eu tenho pela minha formação de matemática estatística. Fiz um levantamento muito criterioso, pessoal, profundo, nada de empírico, de que está indicando que nós precisamos urgentemente recompor essa situação que nós temos no município hoje. Então, precisamos trabalhar muito nesse sentido para que possamos, então, devolver à população essa grande expectativa que nós temos em relação ao assunto. Um dos principais desafios agora dos gestores de todos os municípios do Brasil é a geração de emprego e renda, principalmente após essa parada na economia da pandemia. Como é que o senhor pretende atuar nessa área, geração de emprego e renda lá no município de Aratiba? É, também um levantamento que eu tenho e, Leandro, surpreendentemente, a gente percebe que os empreendedores jovens estão com muita garra, com muito entusiasmo, aquele sentido de inovação. Então, nós temos também uma demanda bastante reprimida. Um pequeno exemplo, nós temos uma empresa, uma microempresa, aonde nós temos, e o próprio empreendedor nos falou, do espaço dele de 200 metros quadrados. Só para um exemplo emblemático. Ele estava me dizendo, eu tenho cinco empregos aqui, meu, da minha esposa, mais três. se eu tivesse um espaço de mil metros quadrados, eu geraria, no mínimo, mais seis empregos. Apenas para dar um exemplo, nós temos médios empresários que também solicitar novos espaços e, principalmente, da área no setor madeireiro. Muito bem. Prefeito, nós estamos chegando já ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer a sua vinda aqui em nome de todo o Grupo Bom Dia de Comunicação. Dizer que uma entrevista especial também estará na nossa edição impressa dos próximos dias com o prefeito de Aratiba, falando sobre outros assuntos importantes, Gilberto Luizende, prefeito eleito lá do município. Muito obrigado e, por favor, retorne outras vezes para estar se comunicando também através do nosso veículo com a comunidade de Aratiba da nossa região. Muito obrigado, prefeito. Leandro, muito obrigado. Estimulo os prefeitos eleitos que vieram para cá, um ambiente tranquilo, um ambiente saudável, um ambiente familiar, onde você pode falar assim bem à vontade e agradeço toda a direção e posso fazer um agradecimento especial a Dona Ana, toda a tua equipe que está aqui, Leandro. Muito obrigado a vocês e o município não fica de portas abertas a vocês, ficam de portas escancaradas. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, nós encerramos por aqui o nosso programa. Você pode rever essa entrevista no site www.tvbondia.com. Tudo de bom para você e até o nosso próximo programa. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia aqui conosco e lembrar que esses outros programas você confere também lá no site da TV Bom Dia. Basta acessar www.tvbondia.com. A gente retorna amanhã a partir do meio-dia com outras informações. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí